O Brasil é um país com uma rica diversidade cultural. Sua disseminação teve início com os colonizadores europeus, população indígena e escravos africanos. Os imigrantes italianos, japoneses, alemães, árabes, também contribuíram para a diversidade cultural. Em cada canto do país, a cultura é identificada através da culinária, dança, religião e diversos outros costumes praticados pelos povos. É preciso saber lidar com essa ampla diversidade cultural. Essa foi a temática da Plenária Diversidade Cultural e Biodiversidade no Brasil. Bom, a Plenária Biodiversidade e Diversidade Cultural no Brasil é uma das plenárias que constitui o evento Simbio, o Simpósio Internacional da Biodiversidade. Inicialmente, ela foi pensada para discutir a questão da cultura, não mais de uma perspectiva universalista e evolucionista, mas de uma perspectiva múltipla e que contempla a diversidade. O que isso quer dizer? Em geral, até o final da década de 70, 60, década de 70, predominou no mundo concepções evolucionistas de cultura, que partiam do princípio de que existia apenas uma cultura e que, portanto, nós teríamos povos em estágios mais avançados de desenvolvimento e menos avançados de desenvolvimento. Acho que do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, e do ponto de vista político, essa concepção evolucionista, ela, enfim, alicerçou um conjunto de processos de dominação de povos sobre povos. A nossa perspectiva, nesse momento, é justamente discutir a cultura do ponto de vista da multiplicidade e da diversidade, partindo do princípio de que nós lidamos com culturas, e que elas são distintas e que, portanto, não há termos de comparação, e não mais do ponto de vista da cultura. Participaram desta discussão estudantes, pesquisadores e professores, além dos palestrantes. Assim como a diversidade cultural, o Brasil também é dono de uma extensa biodiversidade. Por aqui, é possível encontrar de 10 a 20% das mais de 1 milhão e 700 mil espécies catalogadas e estudadas pela ciência. A biodiversidade é tão rica quanto desconhecida. Para o palestrante e doutor em antropologia, Paulo Santilli, diversidade cultural e biodiversidade são temas inseparáveis. Biodiversidade é indissociável da diversidade cultural e da diversidade social. As diversas formas de organização social, dos hábitos, de costumes, está intrinsecamente ligada à diversidade das espécies, tanto das espécies vegetais, das plantas domesticadas, dos cultivares, quanto também da relação com os animais. Então, de certa forma, mantendo, preservando, observando e mesmo acalentando essa diversidade cultural, é que nós poderemos também, não apenas manter, mas ampliarmos a biodiversidade. Vários assuntos voltados para a diversidade cultural e a biodiversidade foram discutidos no Simbio. Para este outro professor da Unesp, que também participou do evento, é preciso que a humanidade aprenda a conviver em harmonia com a biodiversidade, respeitando os limites. Na medida que depende dela mesma, ela entende que ela pode controlar, ela pode reverter os processos quando bem quiser, porque ela controla. E é essa razão cega que faz com que a gente faça isso. Nós queremos que tudo seja como nós queremos que seja, e segundo a nossa semelhança, por exemplo, a ideia de um padrão, num mundo completamente contraditório, cheio de mundo multifacetado, plural, que faz com que a gente consiga construir um processo que seja único. E essa unidade não é boa. Obrigado. Obrigado.